Eu adoro as suas news pelo... Peguei metade da sua reclamação, que eu tô sumido, nunca mais apareceu lá. Então deixa isso registrado, porque é verdade. A gente cria e depois a gente fica com saudade, né? Pois é, depois se abandona. Incentiva, depois se abandona. Não abandona. Sabe aquela coisa que filho cresce, agora vai? Não, não, não. Eu sou o pai mais pentelho que existe, certo? Enquanto vocês estão achando que eu não tô de olho, eu tô mega de olho. Então, eu quero receber teus comments. Você vai receber os comments, com certeza. Eu acabei meu livro, eu virei um homem mais civilizado de novo. Mas eu não perco, não deixo de acompanhar o estúdio. Vocês fazem parte da minha história. Assim, o meu primeiro release é que nem o meu primeiro sutiã. A gente não se esquece. Me fala, meu amor, Nina, essa é a Nina. Não, eu sou a Anny. Ah, não, eu não ia falar a Anny, eu ia falar... Eu ia fazer um teste lá. Não, não. Pelo isso aqui pra lá, Manu, eles pediram pra eu fazer isso mais durinho, mas eu não consegui. Você pode dar uma transa pra gente na Band? Não, ela tá dando pra mim primeiro, eu te desculpa. Ah, desculpa, eu não tinha vindo. A câmera não é tão grande, mas é comigo. Fala, Lula, eu gostei dessa foto, hein? Gostou? Você viu o Duna, o filme? Não. Tá linda essa foto. Com mil spice e transmutei, fiquei com o olho azul. Tá linda essa foto, Lula. Você tá mais bonito. Agora, quero que você me conte tudo dessa coleção de Los Ticos. Então vamos lá. O estúdio, como você conhece, mais uma vez inventando... Fazendo arte e inventando moda, né? Fazendo e criando novas formas de comunicar. E essa coleção é uma homenagem à doação de sangue, a importância da doação de sangue, que não é uma cultura típica do brasileiro, né? E a gente teve a oportunidade de conhecer o pessoal lá do Emo Rio, né? Que é o centro hematológico do Rio de Janeiro. E a partir desse encontro, a gente se inspirou pra comunicar a importância da doação de sangue através da plataforma de moda, que é uma plataforma de extrema liberdade de expressão e muito comunicativa e muito... E super engajada. E super engajada. Embora muita gente não saiba, a gente é... Pois é, eu acho. Eu acho que o estúdio vê, enxerga a arte a serviço dessa comunicação. E por sermos esse escritório de comunicação e criação, a gente resolveu comunicar essa importância de uma forma maior, né? Transbordando a roupa, né? Não é só a roupa. É uma comunicação muito mais ampla do que isso. E aí a gente fez essa coleção multicolorida, falando do universo sanguíneo, da importância do sangue, que muita gente talvez nem tenha noção da importância do sangue, né? E é isso, foi divertidíssimo, um trabalho super voluntário do estúdio de comunicar uma causa tão nobre como essa. E como isso se traduziu em roupa para os meninos? Pois é, a primeira coisa, a primeira ideia foi fazer uma coleção super colorida, porque o sangue tem a questão da individualidade, da personalidade, né? Então a gente falou, vamos fazer uma cartela, são 28 entradas, são 30 entradas, então a gente vai fazer 28, 30 cores diferentes. É uma cartela super diferente. Cada look é uma cor que fala da individualidade, mas que no final é um todo, que é a história do sangue, né? Cada um tem o seu próprio sangue, tem a sua individualidade, mas no final ele é um conjunto, né? E quantos meninos tem? São 13 meninos e 13 meninas. 13 e 13? 13 e 13. 50 e 50. Tudo ótimo. Os chicos estão ganhando espaço. Eu estou cada vez mais, o próximo a gente já ultrapassa com mais masculino. Bom, vocês podem contar comigo sempre. É isso. Eu estou sempre alerta, obediente, de olho em vocês. Eu tenho um carinho muito grande por vocês também. Que bom que você veio. E eu fico muito feliz porque até o teu discurso está mais maduro, Anny. Mas é isso, a gente está aqui para isso. Eu fico contente de ver meus pimpolhos traçando rumo e seguindo adiante. Que ótimo. Tá bom? Obrigada. Um super beijo, meu amor. Beijo, obrigada. Dá um beijo em todos os estudiosos de Moncquera. Com certeza. E se vocês não falarem com todos eles, eles vão ficar chateados. Eu ia catar eles. Eu vou catar um por um. Vai lá que eles estão lá dentro. Um beijo, meu amor. Um beijo, obrigada. Obrigada, meu. Que isso, crio. Oi? Oi. Como é que é teu nome? Caro. Como? Caro. É. O que houve com o dente? Quebrei. Quebrou o dente? Você está comendo o quê? Não sei. O que mais que você gosta? Pode comer. Pode comer. Pode comer. Pode comer. Pode comer. O que você gosta mais, demais, demais que você gosta de comer? É uma manga. O quê? Uma manga. 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 E o quê que você não gosta de comer? É. Doce. Doce? Não gosta. Você gosta de manga e não gosta de doce. Não. Manda um beijo pra mim. A gente vai ter que experimentar. E aqui também vai poder cortar acho que essas três aqui, ó. É tudo. É tipo, está tudo bem baseado na projeção. Alô? E aí, Lula? Tudo bem? Posso meter o bedelho? Pode. Eu vim só dar um beijo em vocês. Que ótimo. Que a Anny falou que se eu saísse daqui sem falar com todo mundo, eu apanhava. O super beijo. Você viu a Nina? A Nina está ali. Está ali? Fala com ela. E o Nobu? Está só fazendo a coordenação geral de direção de arte. E o Nobu está ali coordenando a nossa coordenação. Quer dizer que você é o Senhor dos Anéis, coordenação geral de direção de arte? Eu sou... Não sei o que eu sou. Eu tento ajudar enquanto eu apoiar. Oi? Hã? Esse é o Nobu. Eu... Quem tem o filho mais charmoso dessa Fashion Week? Já conversei com ele e já gravei ele. É, os dois corujas ali São os pais do Pimpolho Eu vim só dar um beijo que eu tô correndo pra lá Daqui a pouco eu tô aqui Eu tenho que subir matéria E tem outro desfile e eu volto pra cá Tá bom? Obrigado vocês, um beijo Até daqui a pouco Gostei, gostei Gostei, gostei Gostei, gostei Gostei, vou levar uma câmera Com a tela pra lá atrás Gostou? É, a gente só dá pra lá É, a gente só dá pra lá É, tem que acabar uma coisa com o que é isso Tá bom, tem que pular o coração Você tem que saber se você quer E o tamanho que você quer Na bolsa Se você quer que a bolsa Tem que ter um ponto É, tem que saber, adoro Tem que saber se você quer